A cerimônia de posse aconteceu nesta sexta-feira no restaurante do Parque dos Pinheiros. Convidados, associados e autoridades municipais prestigiaram o evento que marcou a despedida de Rudimar Pedro Curman e a posse de Sérgio Machado. Curman fala do trabalho realizado com o apoio dos colegas. Primeiramente, eu quero dizer que os momentos principais foram a equipe de trabalho que a gente teve nesse período, 2009 e 2010. O companheirismo, para mim, foi de suma importância, visto que nós temos todos o mesmo ideal, que é o de servir ao próximo. Então, nesse sentido, já facilitou para a gente trabalhar e realizar todas as campanhas e ações que a gente fez nesse período. Não foi trabalhoso, foi muito legal de fazer. Esse trabalho do Lions, de servir, é um trabalho que se repete há muitos anos. As campanhas também praticamente são as mesmas. O que muda, Rudimar, de um mandato para outro? Muda, como tu falaste, muda muito pouco. As campanhas são as mesmas praticamente, mas de uma gestão para outra muda a maneira do novo comandante administrar ou de fazer as campanhas. Muitas vezes ele tem parcerias diferentes com o poder público ou com entidades assistenciais, que normalmente a gente está engajado nisso, mas pode entrar uma nova campanha para a gente fazer. E, na verdade, então, é isso que acontece. Campanhas novas com parceiros novos. Rudimar, é uma história que se repete, mas também que se renova. Também ser nova. Então, é isso que eu vinha dizendo, que é salutar, é bom trocar a diretoria com novas ideias, novos pensamentos, e cada qual tem a sua maneira de ver as coisas e de administrar. Sérgio Machado assume a presidência com a responsabilidade de dar sequência às campanhas do clube. A gente está esperando que os nossos companheiros nos ajudem. As nossas metas são aquelas que todos os nossos 49 presidentes anteriores fizeram. Eles trabalharam em prol da nossa comunidade e em prol daqueles que mais necessitavam. Então, essa é a nossa meta, porque 49 presidentes já passaram, olha que é uma grande coisa, né, Tia? Nós somos já o 50º presidente. Conversava há pouco com o Rudimar, que deixa a presidência, e falava para ele que as campanhas são as mesmas, a história se repete, mas é uma história que ao mesmo tempo se renova, porque cada diretoria que assume tem também os seus projetos. Mas o projeto principal do Lions é servir, e este nunca muda. Ah, esse, o de servir nunca vai mudar, tá? Esse aí, a gente está sempre a, assim, a catar alguma coisa para que aquilo aconteça, que aconteça do bem. Por exemplo, nós temos a campanha da visão, que nós temos um hospital em Passo Fundo, que eu acho que a gente vai ter que incentivar o nosso pessoal aí, vamos ver como é que a gente pode coordenar isso aí, que agora já está abrindo de novo o hospital, essas metas de a gente ajudar aqueles que mais necessitam, né? E que a comunidade continue apoiando cada vez mais o trabalho do Lions. Isso é muito interessante, né? E nós queremos que todos nos ajudem, inclusive a imprensa, né, também, a gente vai estar comunicando. Nós estamos fazendo, inclusive, uma revista agora do Lions, e isso aí está sujeito a sair mensalmente, um boletim, depois dessa revista, e comunicando tudo o que a gente vai fazer, qual é o, qual é o, os projetos da gente, aquilo que nós vamos fazer durante o nosso, o nosso mandato, né? Sérgio, parabéns pela tua posse neste cargo importante, e conte com o canal comunitário em divulgar o trabalho do Lions. Nós vamos, nós vamos, já que está oferecendo, nós vamos pegar isso aí, porque nós precisamos. Obrigado pela, por vocês estarem aqui hoje conosco.